Pela primeira vez no canal, o Dodge Dart. E um problema que vale a pena um adendo. Tá vendo essas bolinhas aqui na mala? São um defeito de fundição. Eu aproveitei esse fato porque o normal é serem bem menores que estes e bater aquela tentaçãozinha de resolver o granulado pode dar um problema maior. A menos que vá repintar o modelo, não tente retirar pensando que é tinta empolada e deixar a lata aparente. Mas vamos ao nosso Dodge que você só verá hoje e depois não verá mais. Recebi esse carro com avarias. Limpador de para-brisa quebrado, falta de um dos faróis, muita granulação e um trinco na pintura do teto, um espelho retrovisor quebrado e com uma orientação do proprietário do Dodge. Eu fiz a desmontagem completa da miniatura e fiquei feliz de ter os vidros inteiros e saudáveis e os para-choques com mínimas avarias no cromado. E quanto à orientação para o que ele gostaria da customização, eu farei. Só não imagino como terminará isso. A lataria não tem mais a granulação da fundição, está livre dos caroços e agora será alinhada e preparada para ser customizada. E quanto à orientação para o serviço... Outro inédito bem interessante é o 112HW da Scania. A realidade deste modelo é que as peças, na maioria, são de doadores e precisam de muitas adaptações para funcionarem. Este vídeo do canal mostra as soluções para este capô. E vamos para as novas soluções neste vídeo. Sabia que você ajuda demais o criador de conteúdo deixando seu like? Eu agradeço por ter lembrado de mim neste vídeo. A cabine foi adaptada para receber os vidros das vizinhas lateral e traseira. O quebra-sol era de um modelo mais atualizado e não servia para esta cabine. Não fazia encaixe para os parabrisas. Precisou ser adaptado à cabine e você vê isso no mesmo vídeo anterior a este. Atualmente, estes problemas de alinhamento foram corrigidos e as partes com mobilidade estão funcionando bem. Ao que diz respeito à cabine e ao cofre do motor, está tudo resolvido, mas não parou por aí. O eixo da transmissão era maior. Mas nada que um corte certo não resolvesse. E uma pintura não deixasse ele com cara de peça original. Para os encaixes da roda traseira, os feixes de mola eram mais largos que os encaixes. Também precisaram de uma ajudinha para fazer parte do grupo. Aí chega a hora de montar o eixo dianteiro, que tem mobilidade, e tem uma grata surpresa. Apesar de encaixarem perfeitamente e funcionarem perfeitamente na miniatura, eles não podem ser fixados no conjunto. Não há travas, nem uma peça que segure o jogo no lugar. Na hora de colocar a miniatura na posição correta, todo o jogo de suspensão dianteira cairia. Passei muito tempo bolando como resolver esse problema, e acabou que a resposta veio em um sonho. E se fosse um anel de fixação? Acabei encontrando esse anel numa haste de cotonete. Cortei um anel de meio milímetro da haste de um cotonete, e não só serviu, como era alguns micros de milímetro menor que o pino, e acabou servindo de abraçadeira, porque foi colocado ali sob pressão. Imaginei que com o tempo o material cediria, afrouxaria, e o anel cairia dali. Então resolvi soldar esse anel com cola epóxi. De todas as adaptações até agora, essa foi a mais inusitada, e eu digo até que talvez medalha de ouro para uma solução que veio em sonho, porque passei muitas horas bolando, o que fazer para sair dessa sinuca? Espero que essas ideias tenham alguma utilidade para você algum dia, que tenha gostado do vídeo, e quanto ao Dodge, eu não vou mostrar o que farei, porque o dono vê o canal. E eu não vou poder surpreender ninguém dando spoiler. Então o Dodge só vai voltar aqui quando ele receber a mini em casa. E eu saber se foi uma boa ou má surpresa. Fiquem com Deus em sua proteção, até o próximo vídeo, se ele assim o quiser. Até! E aí 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 E aí